É por isso que eu digo assim, menino, chama na bota, menino, chama na bota, menino, o queridinho não para, quando você quiser um negócio, chama na bota, o queridinho não para, pessoal, olha aqui quem é que tá aqui, show de bola, Célio Malima, meu filho, o homem não para, meu amigo Célio da farmácia, Luiz Cândido, Rodrigo Veículos, o diferenciado, Ei, Célio Malima, pode tirar oi grande dessa máquina, viu, essa daí não rai longe não, porque não tem nem pneu, essa daí não rai longe não, o queridinho não para, meu filho, Célio Malima, você que tá com oi de cururu, oi de peba, oi de rasga mortaia, nessa formiga de roça, pode tirar o carro ali na rua, porque ela vai pertencer o Célio da farmácia, menino, quem tem uma bicha dessa, o cara vai tirar até o pneu, que sabe que ela não rai longe, o cara vai tirar o rai longe, o cara vai tirar o rai longe, O homem não para, amigo, Célio Malima, empresário de hidrolândia, meu filho, o homem é diferenciado, ó, o cara cresceu o busto, eles tamo aqui, no mínimo eles não empresaram, viu, empresário ou pastor, empresário ou pastor, Célio Malima, dois mil e vinte e seis, né, dois mil e vinte e seis, vinte e quatro, vinte e quatro, né, o homem aqui que mais tem produzido hidrolândia, meu filho, crescimento, meu amigo, Célio, cuida, menino, o queridinho chama na bota, você sou mais quem realiza Deus, pessoal, você presta muito de Deus, quem tem uma porcaria dessa, presta muito de Deus mesmo.